Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Vamos fazer aqui hoje essa deliciosa torta de batata na frigideira. Super fácil, muito rápido e prático de preparar e fica uma delícia. Substitui aí o jantar para aquele lanche gostoso. Bora lá preparar essa delícia? Não esquece, se você gostar, clica no botãozinho gostei, deixa para mim o seu joinha, que me ajuda bastante. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Bora lá fazer essa gostosura aqui. Então pessoal, para o preparo dessa receita, nós vamos precisar de 3 ovos inteiros, 2 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 2 batatas cozidas e amassadas, eu já cozinhei e amassei assim, tá? É 100 gramas de presunto e mussarela ralados ou picados, se você preferir. Ou se não quiser utilizar o presunto e a mussarela, nem precisa, tá? É opcional. Ali eu tenho também 2 colheres de sopa de cheiro verde, é salsinha e cebolinha, mas você pode colocar a quantidade a gosto, tá? 1 tomate bem picadinho, esse tomate eu retirei a semente, tá? Aí você utiliza sal a gosto, se quiser colocar pimenta, qualquer outro tipo de tempero, também é a gosto, tá? E vamos colocar também 1 colherzinha de chá de fermento em pó, aquele fermento que a gente usa para fazer bolo. Agora aqui para começar o preparo, nós vamos começar batendo esses ovos. Vamos bater bem, como se fosse para fazer um omelete. Então aqui ó, bati bem os ovos, agora nós vamos acrescentar todos os ingredientes aqui a esses ovos. Ó, vamos colocar tudo. Já coloquei o queijo, a farinha de trigo, agora a batata. É aquele queijo ralado mesmo, que a gente utiliza no macarrão, tá? Aquele do pacotinho. Deixa eu só dar uma misturadinha aqui antes de colocar os outros ingredientes. Para poder colocar tudo aqui. Aí as quantidades, pessoal, igual aqui do presunto, da mussarela, salsinha, é tudo a gosto, tá? Você põe a quantidade que você preferir. Sal e pimenta também, tudo a gosto. Agora eu vou colocar aqui ó, o fermento. É aquele fermento que a gente utiliza para fazer bolo, tá? Uma colherzinha dessa pequenininha aqui, colherzinha de chá. E agora vamos misturar tudo muito bem misturado. Agora mistura tudo muito bem. Ó, tudo bem misturadinho. Tá pronta aqui a nossa massa. Agora eu vou preparar aqui a frigideira para a gente levar para o fogo. Então agora aqui, pessoal, na frigideira eu vou passar um pouco de manteiga por toda a frigideira. Um pouquinho, vou despejar a massa aqui. Então vamos despejar toda a massa aqui. Se a sua frigideira tiver um bom tamanho e der para você fazer de uma vez só, ótimo. Se for muito pequena e não der, você faz duas vezes. Mas acho que dá aqui, ó. Deixa eu espalhar bem. Então aqui, ó, pessoal, eu coloquei toda a massa aqui na frigideira. Vamos tampar e vamos levar para o fogo, tá? O fogo tem que estar bem baixinho, tá, pessoal? Ó, então eu já coloquei a frigideira aqui no fogo bem baixinho. A hora que eu perceber que ela já está assada por baixo, eu venho mostrando para vocês para a gente virar ela para o outro lado. Olha, pessoal, então agora aqui, ó, você já percebe que por baixo ele está bem assado. Vou desligar o fogo. Ó, dá para perceber já que está bem assadinho por baixo, tá? Você já sente até o cheiro. Então agora nós vamos virar. Deixa eu pôr o prato aqui. Ó, já estava quase passando a hora. Virei. E agora vamos pôr de volta na frigideira. Deixa eu virar ele aqui assim. E vamos deixar aqui agora, vou ligar o fogo. É coisa de menos de dois minutos, tá, pessoal? Porque para não queimar é só para dar uma cozidinha embaixo também, uma tostadinha embaixo, mas é bem rapidinho. Ó, prontinho. Vou desligar o fogo. É o que eu falei para vocês, é bem rápido. É menos de dois minutinhos, que é só para dar uma cor naquela parte que estava por cima, né? Que agora está por baixo. Eu vou passar aqui para um prato e vou cortar para vocês verem que delícia que fica isso aqui. Então, pessoal, está prontinha a nossa torta de batata feita na frigideira. Eu vou cortar aqui para vocês verem. Então é isso, pessoal. Olha só que delícia. Vocês viram como foi fácil e rápido de preparar. Espero muito que tenham gostado. Faça aí da sua maneira também. Use os recheios aí da sua preferência. Pode usar legumes, frango desfiado, carne moída, sardinha, atum. O que você quiser usar, basta você usar a sua criatividade. Espero que tenham gostado. Não esquece de clicar no botãozinho gostei e deixar para mim aquele super joinha que me ajuda bastante. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí. Ativa o sininho para você ficar sempre por dentro de todas as novidades. Eu vou ficar aqui degustando essa delícia. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.